Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre polinômios. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Seja Px igual a Ax⁴ mais Bx³ mais Cx² mais Dx mais E, um polinômio com coeficientes reais. Sabendo que Px é divisível por x² menos 4, que a soma das raízes de Px é igual a 1, que o produto das raízes de Px é igual a 3, e que P de menos 1 é igual a menos 15 quartos, então P de 1 é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou começar observando que como Px é divisível por x², menos 4, a gente já pode dizer que 2 e menos 2 são raízes de Px. Porque 2 e menos 2 claramente são raízes de x² menos 4. E como Px é divisível por x² menos 4, então 2 e menos 2 são também raízes de Px. Beleza? Px é um polinômio do quarto grau. Então ele vai ter ali 4 raízes. Duas delas a gente já conhece. Elas são 2 e menos 2. Agora, sejam P e Q as outras duas raízes de Px. Lembrando, sendo o Px um polinômio de quarto grau, ele vai ter ali 4 raízes. 2 e menos 2 são duas dessas raízes. Eu estou chamando de P e Q as outras duas raízes, ok? Vamos em frente. Bem aqui, ele diz que a soma das raízes de Px é igual a 1. Isto é, adicionando 2 com menos 2 com P com Q, você obtém 1. Porque a soma das raízes é igual a 1. É claro que mais 2 com menos 2 cancela. E daqui a gente vai simplesmente dizer que P mais Q é igual a 1. Beleza? Já usamos essa informação aqui. Vamos usar agora essa outra aqui. O produto das raízes de Px é igual a 3. O que é o produto das raízes? É você multiplicar 2 vezes menos 2 vezes P vezes Q. O produto dessas raízes tem que ser igual a 3. Observe que 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, menos 4 vezes P vezes Q é igual a 3. De onde a gente pode concluir que P vezes Q é igual a menos 3 quartos. Beleza? Pois, muito bem. P de X é um polinômio do quarto grau. Ele tem quatro raízes. E ele pode ser fatorado assim. P de X é igual a A vezes um polinômio do segundo grau, que ele já deu aqui. X ao quadrado menos 4. Daqui dessa parte vem essas duas raízes aqui. Vezes um polinômio do segundo grau de novo. Desse jeitinho aqui. Então, desse fator aqui, vem essas duas raízes. 2 menos 2. Desse outro fator, desse outro polinômio aqui de segundo grau, vem essas outras duas raízes. P e Q. P e Q são raízes desse polinômiozinho que você está vendo bem aqui, do segundo grau. E a soma dessas raízes é 1. Isso significa que esse coeficiente aqui vai ser menos 1, que é o oposto disso. Então, basta colocar menos assim. Porque aí a gente sabe que é menos 1. E esse aqui está relacionado com o produto dessas raízes. P vezes Q. Então, é menos 3 quartos. É igual. Aqui está menos 3 quartos. Ok. A gente usou essa informação bem aqui. E a gente já está com a cara aqui, quase toda, do P de X. A gente vai agora só levar em consideração essa informação aqui. Ela vai ser importante para a gente determinar o valor do A. Ele está dizendo que P de menos 1 é igual a menos 15 quartos. A gente vai substituir o X por menos 1. E a gente deve observar como resultado menos 15 quartos. O A, eu vou repetir bem aqui, fazendo o X igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. E 1 menos 4 é menos 3. Agora aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui fica menos X. Então, é menos menos 1 dá mais 1. E ainda tem aqui menos 3 quartos. Isso tudo tem que dar como resultado menos 15 quartos. A gente está substituindo o X por menos 1. E deve observar menos 15 quartos ao final. Agora, fazendo essas continhas aqui, você encontra justamente menos 15 quartos. Então, A vezes menos 15 quartos é igual ao próprio menos 15 quartos. O que a gente conclui daí? A gente conclui que A é igual a 1. Beleza? Então, com isso, a gente fica com o polinômio P de X nas mãos. Porque o A é 1 e era só isso que faltava bem aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Como A é 1, ele é um fator que pode ser ignorado aqui. Na prática, P de X é igual a esse produto aí. Bom, e agora que a gente tem isso aqui nas mãos, para calcular P de 1 e concluir a questão, é só substituir o X por 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 é menos 3. E a gente ainda precisa substituir o X por 1 aqui. 1 ao quadrado é 1. E aqui, como eu estou substituindo o X por 1, vai ficar 1 menos 1. E ainda devo considerar aqui o menos 3 quartos. Mais 1 com menos 1 cancela. Sobra só, então, menos 3 vezes menos 3 quartos, cujo resultado é 9 quartos. E o item correto é o item D de dado. Então, é isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ver mais conteúdo como este aqui no canal, eu sugiro que você compartilhe, para dar aquela força para a gente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho